Felizinho, que o dia se deixei Nós estamos mandorinhas que vão e que vem à procura de amor A gente volta cansada, ferida machucada Mas volta pra casa, batendo suas dadas com grande dor Igual a andorinha, eu guardo sonhando, mas foi tudo então Vivo desse felicidade, porque é a verdade Uma andorinha voando sozinha, não fazia As andorinhas voltaram e eu também voltei Nós estamos mandorinhas que vão e que vem à procura de amor A gente volta cansada, ferida machucada Mas volta pra casa, batendo suas dadas com grande dor Igual a andorinha, eu guardo sonhando, mas foi tudo então Vivo desse felicidade, porque é a verdade Uma andorinha voando sozinha, não fazia Vou desse felicidade, porque é a verdade Uma andorinha voando sozinha, não fazia Uma andorinha voando sozinha, não fazia